e aí aqui já estamos saindo da parede do açude que tá aqui ó atrás e aqui a gente já começa a subir para outra parte da propriedade demos uma limpada aqui com um trator trator 1780 o bichão é forte eu a pedido apelidei ele de geraldão o geraldão é é forte nós fizemos um pouco do desvio aqui para ir para o açude subindo aqui olha aí é o tatu que fez isso aqui é o o volta 1780 que tem esses vídeos que a gente postou e aí o apelidei ele de ditão é o dito será o benedito que a gente consegue fazer isso ou não o ditão faz é apelidei ele de ditão e o ditão é fora o ditão vai baixa a lâmina e vai embora ele merecia esse trator ele merece ele é um bt que a gente fala uma bomba trator da baldan a lâmina dele ele merece uma bomba independente tem muitas pessoas que fazem crítica a isso mas ele super essa bombinha da super a gente aqui o nosso dia a dia mas eu estudo colocar colocar uma bomba independente para ele só para a lâmina mas só com o bt ele faz isso então custo-benefício está valendo ainda 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 custo-benefício está valendo ainda